A média no Rio Grande do Sul está comovendo todos do Brasil. E em Itajaí, alunos de uma escola municipal decidiram a gente fazer cartinhas de forma a levar um apoio, um alento, uma palavra de esperança para quem foi atingido. Um exemplo que deve ser seguido. Acompanhe a reportagem da Marissa Machado. Oi amigo ou amiga, eu sou aqui de Itajaí, da Escola Rosa Helena. Eu queria mandar um pedacinho do meu coração para você, neste momento. Espero que você goste do nosso carinho. Que a metade do meu coração complete o seu coração. Essa é apenas uma das dezenas de mensagens escritas pelos próprios alunos da Escola Básica Rosa Helena. Mesmo sendo tão pequenos, a vontade de ajudar as pessoas que foram atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul foi maior do que a pouca idade. E você acha que eles estão precisando muito disso nesse momento? Sim, perderam tudo lá. Tudo, tudo, tudo. E você acha que isso vai deixar eles felizes? Sim. Tudo começou depois que o pedido principal das crianças, na oração que é realizada todas as manhãs antes do início das aulas, foi direcionada aos gaúchos. Devido à comoção dos pequenos em querer ajudar de alguma forma, a professora, junto com a turma, decidiu iniciar uma campanha. Partiu deles a ideia de criança, porque eu joguei para eles e aí eles pensaram, vamos falar sobre criança, então o que as crianças perderam? Vamos focar. Eu quis trazer para eles a sensação, o sentimento de compaixão, de empatia e mostrar para eles que a gente pode, mesmo tendo dificuldade, doar um pouquinho da gente para o outro. E é isso que a gente precisa fazer. Então nós escrevemos uma cartinha e na cartinha fala que a gente está dando um pouquinho do nosso coração quentinho para aqueles amigos lá do Rio Grande, para eles receberem também um coração quentinho. Mas além das cartinhas, as crianças decidiram doar os próprios brinquedos. O Brian, ele fez a doação dele, mas o mais legal é que ele pediu para os vizinhos e sozinho trouxe mais de 20 brinquedos, não é isso, Brian? Sim, eu trouxe um monte de ursinhos para ajudar eles. Aqui nesse brinquedo, espero que uma amiga ou um amigo, espero que venha aqui, a parte do meu coração está aqui dentro. Eu amava esse brinquedo como que eu era criança. Eu amava esse brinquedo, mas como que o meu coração é tão bom, e eu acredito em Deus, então eu vou doar. E o terceiro ano não se contentou em só eles ajudarem. A turma passou de sala em sala para falar sobre a ideia que tiveram. E o que começou com apenas 60 alunos, mobilizou a escola inteira, inclusive os pais que também contribuíram. Hoje nós estamos com 696 alunos, são 24 turmas, e todas estão nesse movimento. Inclusive a gente multiplicou, além das salas de aula, nos grupos de WhatsApp dos pais, e que aos pouquinhos nós estamos já com, como vocês podem observar, com bastante arrecadações. Em apenas uma semana, centenas de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, ração para animais, água, roupas e muitos brinquedos foram doados. Agora tudo o que foi arrecadado será levado para um abrigo ainda essa semana. Conseguimos o endereço do abrigo lá do Rio Grande, com a delegada lá do Rio Grande, que é o abrigo só para as mães, sozinhas, com as crianças, que foi separado. E aí esses brinquedos vão ser destinados diretamente para esse abrigo. E através dessa mobilização, as crianças deixam uma mensagem, de que é possível amar o próximo como a nós mesmos. E você gostava desses brinquedos? Gostava, mas daí eu queria dar para eles, para eles poderem se divertir. Emocionante, gente. E você? Claro que ficou emocionado com a ação dessas crianças, que de coração, através da iniciativa, da escola, da professora, fizeram cartinhas, arrecadaram brinquedos, pegaram um dos seus brinquedos, né? O garoto foi lá nos vizinhos, trouxe 20 brinquedos para levar as crianças que foram atingidas. E nesse momento não há ideologia, nesse momento não há maioria, não tem minoria. Nesta hora não tem partido A ou partido B. Não há diferença de idade, crianças, adultos. Não tem diferença de classes sociais. Mas todos nos unimos num só propósito, ajudar quem mais precisa. As diferenças que são, sim, incutidas diariamente na mente das pessoas. Essas diferenças que não nos aproximam, mas nos afastam. Gente, sabe o que é a diferença? É isso que essas crianças estão fazendo. A diferença é o que nós podemos fazer por quem mais precisa, num momento tão difícil que passam moradores do Rio Grande do Sul. Então, se você é de uma escola, de uma associação, de uma entidade, que tem algum projeto que surgiu agora, nos últimos dias, para levar uma palavra de conforto a quem mais precisa, uma ajuda, um donativo, participe com a gente. Aqui, ó, 991-015372. É o WhatsApp do Balanço Geral. Até a próxima.